No sábado, o edifício da Lusa Africana no Platô foi completamente demolido. Hoje, o ministro da Cultura reagiu à demolição deste edifício do Centro Histórico do Platô. Abrão Vicente defende que Cabo Verde tem de decidir o que realmente quer na questão da preservação do património histórico. O titular da pasta da Cultura classificou a demolição como uma clara violação da lei e perturbação da ordem pública e garante que o IPC irá até às últimas consequências para fazer cumprir a lei. Antropelo à lei, desrespeito pelas políticas de preservação do património nacional e falta de concertação entre as instituições. É assim que o ministro da Cultura, Abrão Vicente, olha para a questão das obras desalinhadas com a lei do património nacional no Centro Histórico do Platô. No caso concreto do edifício Lusa Africana, o ministro garante que tudo será feito até às últimas consequências para se fazer cumprir o quadro legal. Aquilo que aconteceu com o edifício em causa, já está entregue no tribunal uma solicitação judicial. Vamos agir até às últimas consequências, porque o que houve na última vez nós não vamos às redes sociais responder, porque não temos instrumentos legais para agir. Quando digo todas as consequências, não iremos exagerar. Iremos até o limite de onde a lei nos permite, porque claramente houve aqui uma provocação à ordem pública, à ordem nacional e às leis nacionais e não há nenhuma força econômica que tenha poder suficiente para nos fazer vergar perante uma desautorização do tamanho daquilo que ocorreu no Centro Histórico do Platô. Abrão Vicente fala ainda em atitudes de provocação por parte de promotores da obra e indisposição ao diálogo. O que houve foi um arrombamento premeditado por parte do proprietário do edifício para provocar um aceleramento do processo. No momento, diga-se, que nós estávamos sentados, nós, o IPC, estava sentado com o promotor para negociar os aspectos arquitetónicos. As negociações fazem-se na mesa, não com provocações à autoridade. E será, o Cabo Vila como está a direito, não será o ministro a decidir nem os técnicos do IPC, será a justiça de acordo com os parâmetros da lei. Se a justiça der razão aos promotores, respeitaremos, acataremos. Mas também se não der, eu espero que as penalizações sejam exemplares para que todos percebam que casos como esses resolvem-se pelo diálogo, pelo respeito institucional e pelo respeito da autoridade de cada um dos autores. Esta reação do ministro da Cultura vem na sequência de um comunicado público do dono da obra, que dá conta que decidiu avançar com a demolição do edifício por questões de segurança, tendo em conta o período das chuvas. No mesmo comunicado, o promotor da obra diz que o edifício não está classificado nos termos do regime jurídico do património cultural e, portanto, não há violação da lei em questão. As obras estiveram paralisadas desde 16 de julho e foram agora retomadas à revelia do IPC. O processo corre trâmites jurídicos, agora é esperar a decisão judicial.